Oi, meninas! Bom, acabou de chegar uma comprinha que eu fiz pras crianças, né? Vamos lá abrir, então. Tô filmando no celular, viu, meninas? Então eu tenho que ficar segurando. Deixa eu botar meu pé aqui, é mais fácil pra abrir. É que foi rápido que chegou essa encomenda, porque tudo que compro ultimamente pelos correios demora uma vida pra chegar. Esse aqui foi rápido. São três sandalinhas que eu comprei. E uma de uma. Vou até apossoar aqui um jeito que dá pra vocês verem. Deixa eu afastar aqui, ó. O que fica mais fácil pra vocês verem. Vou segurar ele com a perna. Não sei por que isso tá vibrando. Deixa eu dar alguma mensagem. Então, gente, nós estamos com o tempo corrido essa semana, então... Antes que eu postar menos vídeos, antes de receber visitas... Aí... Eu posto. Olha que empaladinho que veio. Aqui é uma boininha. Que eu comprei pra poder tirar... Pra poder colocar na Clarissa com o marcãozinho dela, que é lilás e branco, né? Que ela veio. Vai ficar muito lindo. E aqui é a sandalinha. E aqui é a sandalinha. Ai, eu esqueci que eu tinha comprado um tênis peluquinha também. Ai, que gracinha. Não, gente, olha o tamanho. Numeração 1. Isso aqui é pra Luna. Pra Renézma, as sandalinhas. E pra Clarissa, né? Olha essa que linda. Nossa, amei essa. Olha só ladinho de verniz. Muito linda. Olha que gracinha. Acho linda essa sandalinha branca. Essa de tecidinho verde. Muito fofa. E o tênis. Do Luquinha. Ai, que coisa linda. Olha que lindo. Muito lindo. Tadinho do Luquinha. Tava com um tênis que não tem solado. O Luquinha é um bebê que anda já, né? É pro Luquinha e pras meninas grandes. É tipo um all-starzinho, né? De velcro aqui. Ai, cara, é muito lindo o tênis. Nossa, amei. Fofo, fofo. É de solinha. Eu achei que a solinha dele não era assim tão durinha. Que lindo. Tem polho, meninas. Lindo. Eu queria comprar mais coisas, mas não deu. Então eu tô juntando pra Helena, né? Que será minha próxima bebê reborn. Do molde Tatiana. Então eu tô juntando pra ela. Não deu pra eu comprar mais do que esses aqui. Olha que lindo. Então é isso, meninas. Começo a fazer essa comprinha, né? Obrigada, Márcia. Tudo muito arrumadinho, lindo. Nossa, amei essas sandalinhas. Muito fofa. Obrigada, Márcia. Amei demais. E espero que vocês gostem, meninas. Porque as crianças daqui vão fazer festa. Principalmente as pequenas que não tem quase sapatinho. Ganharam sandalinhas. Vão ficar toda, toda. Tá? Beijos e tchau. E até os próximos vídeos. Ah, e aguardem. Porque eu farei o vídeo da minha visita, tá? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Beijos e tchau.